E fala aí pessoal, aqui é o Léo trazendo um vídeo, vem trazendo pra vocês Shinobi Life 2 né, o jogo lançou né Quem acompanhou ontem, sexta-feira, viu que às 19h eu comecei uma livestream, a gente jogou até de madrugada Eu acordei aqui cedinho pra gravar aqui pra vocês, vou postar esse vídeo aí E lembrando, hoje vai ter novamente uma outra live de Shinobi Life, que a gente vai tá upando junto A gente vai tá lutando contra bijus e tal Acompanha aí, tá, a live vai começar entre as 13h e as 14h Eu vou deixar aí na descrição o link dessa live que eu vou fazer e você ativa o lembrete lá, beleza? E como vocês viram no vídeo, como vocês viram no título, hoje eu vou ensinar vocês como você pode conseguir pegar o Kirin facilmente no game Exatamente como eu peguei, beleza? Pra você poder pegar o Kirin, você vai ter que ter o Ninjutsu Lightning Style né Você vai ter que ter o elemento Lightning Style E você vai ter que upar ele até o level 440, se eu não me engano Beleza? Que é a última técnica Eu não peguei tudo do Lightning Style, eu peguei só o que me interessava, beleza? Eu tô com meus elementos quase tudo maximizado Eu tô só pra upar agora aqui o elemento Vento Que aí eu vou pegar o Rasenga né Bem pessoal, quando eu pegar algum subjutsu ou alguma coisa, um modo e tal Eu vou trazer vídeo aqui pra vocês ensinando como é que vocês pegam, beleza? Então vamos lá Eu não dei muita sorte em Gengen Kai, eu peguei bem padrão Tá bem difícil você conseguir pegar uma Gengen Kai boa Lembrando né, esse vídeo tem codes né Tem um code aí na descrição Pode ser que tenha mais de um se tiver lançado na hora que esse vídeo tá saindo Vai ter mais de um code na descrição Mas se tiver só uma é porque não lançou o code até o horário do lançamento dos vídeos, beleza? Bem esse jogo, curti bastante nele Ele tem um sistema muito legal Ele tem até um sistema de fome que você vai com o Mami Que aí você volta a recuperar o seu HP né Isso é bem bacana Bem, eu vou aqui pegar uma quest Só pra gente poder demonstrar aqui O Kirin pra vocês né Vamos lá Vamos aqui, temos que matar dois Rogozambu E depois eu vou ensinar como é que você pega mais facilmente né Que é como você aumentar o level dos seus elementos mais fácil Pra você conseguir pegar um Kirin e tal Quem acompanha a live de ontem soube que eu viu né Que eu encerrei ela, eu tava level 100 Eu tô gravando aqui 9 horas Eu tô quase level 400 Quando eu for começar a live eu já devo tá mais de level 400 né De boas né, mas vamos lá Pegar biju aqui nesse jogo tá complicado Pessoal, os bijus tem tipo todas, tem mais de 3 milhões de vida Por isso que eu tô correndo contra o tempo pra upar Eu também quero chegar a level 1000 pra mostrar pra vocês a Akatsuki né Eu comprei a Game Pass da Akatsuki Aí quando eu chegar a level 1000 eu já vou poder ir lá e mostrar pra vocês, beleza? Tá, vamos aqui usar o Kirin Eu só carreguei meu chakra, eu equipei ele no G Ele gasta pouquíssimo chakra até Pelo dano que ele dá Olha que da hora que forma, forma uma nuvem E sai mesmo o dragão de energia como se fosse tipo E Gokuzinho o anime é muito fiel Deixa eu aqui só combar aqui no carinha Agora essas missões tá fácil pra mim porque eu tô meio forte Ai que dragão pegou Vou lançar um nome das sombras aqui Deixa eu lançar aqui o meu dragão de sangue Que aí já mata ele bem rápido Dragão de sangue dá dano pra caramba Aí eu matei O Kirin dá um ótimo dano Ele tem um cooldown bem alto Mas ele é bem Pobadinho, cara Recomendo aí pra vocês Você pode atacar de longe, ó Ele dá um ótimo dano Recomendo pra vocês Eu acho que eu uso outros ninjutsu aqui Porque só o Kirin não mata Porque esses bichos tem mais de 50 mil de vida Eu tenho que aumentar ainda os meus status de ninjutsu Pra eles darem mais dano Aí vocês vão ver Ah, pegou Esse aqui é muito ruim de pegar Vou lançar um clone das sombras Vou lançar um Shidora Ai, completei a missão Tá bem fácil Beleza Eu vou ensinar agora pra vocês Como é que vocês Upan seus elementos rápidos Beleza Pra você conseguir Spins, pessoal Pra você tentar pegar o elemento que você quer Aperta L Que vocês podem ver Que tem quests diárias Que você pode fazer E você ganha spins, ó Por exemplo, se eu correr Se eu dar um rush, né Que é um dash É... 113 vezes, né Eu vou conseguir ganhar dois spins, ó Eu só vim aqui e dar claim, ó Tem muitos aqui que eu já fiz aqui, ó Sem querer, ó Você vai conseguir É só você clicar em claim E depois disso Você vai subindo de rank Por exemplo, quando você chegar no rank E daí você pode clicar aqui pra ganhar uma recompensa Que você vai ganhar mais spins e mais spins Beleza Spawnaram uma Sakura Aqui, acho que alguém vai fazer a quest, né Pra pegar o companion Beleza É... Em breve eu vou ensinar aí Vocês a uparem rápido de level Eu tô tendo uma semana de adaptação Pra mim ver os melhores jeitos de upar e tal Pegar as técnicas Aí eu trago pra vocês Quando eu descobrir a localização De algum subjutsuki spawn Eu trago pra vocês Beleza Então eu conto aí com o apoio de vocês Não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal Se for novo, não vou perder nada Compartilhar o canal Que isso ajuda demais Toma aí a meta de chegar a 3 mil inscritos Até o fim do ano Bora lá Não esquece de acompanhar as lives também Que aí a gente joga junto A gente faz quest junto Lupa junto Luta contra biju junto Beleza Então é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu É nóis Mas não pensaram que o vídeo acabou não Eu só fiz esse daqui Pode ser que o vídeo tava acabando Mas ela acabou não Eu vou ensinar como é que vocês pegam elementos Eu vou dar um reset aqui pra mim Voltar pra Fila da folha Rapidão Porque ir correndo Acaba demorando Tô bem lerdo ainda Por isso que eu queria um modo Pra eu conseguir mais velocidade Beleza Leo Como é que eu vou pro meus elementos Rápido Simples Você vai na sua vila Qualquer vila que você quiser E como vocês podem ver Em toda a vila Tem uma simples coisa Que você consegue identificar Até pelos ícones Que é esse ícone aqui De um par de monstras formando junto Que é o Training Logs Você pode, sei lá Ativar um auto-click Na vila Fica batendo aqui Porque enquanto mais você bate Aqui Além de você ganhar Um bom Além de você ganhar XP Para você subir de level Você upa muito rápido Os seus elementos Aqui Eu não tô upando tanto Porque meus elementos Já estão Todos quase maximizados Falta só o Wind Até subir de level Aqui Só o elemento Venta Ó Cês tão vendo Ó Ele tá upando de level É que o meu já tá Um level bem alto E demora pra upar Esse daqui É o melhor jeito Você pode lançar Ninjutsu Até Ó Você lança Ninjutsu Aqui ó O Shidori Nagash É uma boa aqui Porque ele pega em área Vou lançar um Kirin Ó Você pode lançar O Jutsu Que você quiser aqui Deixa eu lançar aqui Meu Jutsu Dos Espelhos Eu gosto bastante Desses Jutsu Acho ele muito louco E é isso mano E você vai Causando dano aqui Pra você ganhar XP Como eu tô Um level bem alto Demora um pouco Pra mim upar Tem vários aí Na sua vila Você pode deixar Batendo por um tempinho Beleza Aí é com vocês Mas então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu tendo que ajudar vocês A como vocês pegarem Um Kirin Que é um Jutsu Bem bom Também você pode usar Pra pegar por exemplo Outras técnicas Como O Shidori Mesmo que você quer Um Shidori Nagash Um Shidori Um Shidori Sembon Ou um outro elemento Que você queira Em breve eu vou trazer Vídeos aí Mostrando as Kinkinkai Eu vou testar aqui Com vocês Falar qual que é boa Qual que não é Boa Beleza Eu tô aqui upando Pra conseguir pegar As coisas pra vocês Em breve eu vou trazer Vídeo na Akatsuki Mostrando se vale a pena Comprar o Game Pass Da Akatsuki Ou não Então é isso Muito obrigado Nunca assistiu E eu fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti